Vamos lá, Stênio. Vamos, Stênio. Livrou-se na marcação. O toque mais atrás. Chuta, gente. Chutou, bateu na zaga. Só para a equipe do Cruzeiro. É só a enxergar. A gente já chutou. Defendeu, voltou. Gol, 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 gol. Cruzeirão, cabuloso, Stênio, 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 garoto tem estrela. Ele saiu, voltou e agora faz o gol para a equipe do Cruzeiro. Numa jogada incrível do cabuloso, na velocidade, aquilo. Aí sobrou para ele, ele fez o corte, tocou mais atrás, o chute, bateu na zaga, voltou e tentou. Me parece o Bruno Rodrigues, tentou naquela colocada, o goleiro defendeu, era uma defesaça. Mas aí sobrou para quem? Para o Stênio. O garoto abre o placar aqui na toca 3, 1 para o cabuloso, 0 para a equipe do Bahia, em Espoletito. A jogada começou com o lançamento para o Edu, o domínio do Edu. E aí Guilherme, o Edu virou a bola do outro lado, o cruzamento, o Stênio rolou a bola para o Pedro Castro. A pancada, o bate, rebate, ela sobrou de novo para o Bruno Rodrigues, ele colocou no cantinho, o goleiro salvou. E ela sobrou no pé do Stênio e agora, e agora, enquanto o goleirão Danilo Fernandes chora. E Stênio vai para a galera e comemora, feroz Guilherme, feroz Guilherme. Como é feroz o camisa 22 do Cruzeiro, eu te falei que ia dar espaço. É o Cruzeiro saindo na frente e ia entrar o Adriano e agora o técnico vai mexer, viu Guilherme? Vai entrar o Wagner, Cruzeiro fez 1 a 0, vai recompor a sua defesa 1 a 0, Raposa.